E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Lucas da Gráfica. E hoje eu vou falar sobre os valores que eu cobro aqui nas impressões, tá bom? Aqui na gráfica. Lembrando que esses valores podem mudar para região, para local, e aí vai depender. Tem uns que cobram mais barato e tem uns que cobram mais carros, tá? Vai depender aí do local, se tem concorrente, se não tem, enfim. Eu aqui cobro esses valores, tá? Estou estudando a possibilidade de aumentar, tá? Eu vou, no próximo mês eu vou fazer já um aumento e aí também eu vou falar com vocês o quanto que eu vou fazer as alterações aqui. Mas para início, esses valores que eu pratiquei, que eu pratico até hoje, tá? E pode te ajudar aí também, tá? Para xerox eu cobro 30 centavos por folha, tá bom? Tem gente aí que cobra 15, eu já vi gente cobrar 7 centavos por xerox. Vai depender da máquina, vai depender do público, tá? Mas eu aqui na gráfica, na jato de tinta, eu cobro 30 centavos por xerox, preto e branco. Na xerox colorida, que é uma xerox que, meu, não sai, fiz duas vezes até hoje, colorida. Eu cobro 50 centavos, tá bom? Por folha. E nas impressões? Bom, boletos aqui na gráfica, eu cobro 1 real por boleto. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem um card aqui em cima, ensinando como é que eu faço a impressão de boletos, tá? Uma configuração muito legal aí para você que tem jato de tinta. Bom, cobro 1 real por boleto, só a parte do código de barra, tá? Se a pessoa quiser imprimir toda a fatura, que tem fatura que é 3 folhas, 4 folhas, é 1 real por folha, tá? E é o valor que eu sempre pratiquei aqui na gráfica. Se eu tivesse uma laser, né? Uma laser colorida, uma laser preto e branco, vai? Cobraria 2 reais nessa impressão. Mas como é jato de tinta, eu cobro esse valor. Bom, para fazer a impressão colorida, de 1 real a 2 reais, vai depender do arquivo. Por quê? Já aconteceu de eu passar o valor da impressão e a cliente me trazer umas folhas muito carregadas, cheias de cor. E, meu, eu tive prejuízo, vamos dizer assim, né? E aí, o que eu faço? Peço o arquivo para o cliente, dou uma olhada e aí sim eu passo o valor. Se for, por exemplo, um livrinho de escola que tem muita cor, eu vou cobrar um valor maior na impressão. E aí eu explico para o cliente isso, entendeu? E ele entende também, que é mais colorido. E outra, as minhas impressões eu sempre coloco na qualidade máxima. Eu não deixo fazer a impressão aqui na gráfica, eu não faço a impressão falhada para o cliente não voltar. Tem uma cliente minha aqui que ela faz serviço direto. Eu cobro um pouquinho a mais por folha, mas ela sempre vem aqui. Por quê? Porque em outro lugar ela foi fazer as impressões, as impressões ficaram opacas, ficaram falhadas e ela não voltou mais. Então aí vai ser você e o seu cliente, né? Você conversar e explicar mais ou menos esse processo, tá bom? Esses são os valores que eu pratico aqui. Lembrando que pode mudar, né? Você pode cobrar mais caro, mais barato, vai depender de você. Mas para mim, normalmente está confortável esses valores, tá? Eu tive um feedback aí de algumas pessoas falando que estava barato, que cobrava mais. Gente, eu entendo, tudo bem. Mas esse é um processo de início, tá? Então você pode mudar o seu valor, você pode ver os seus custos, tá? Eu aqui, por exemplo, na gráfica eu não cobro, eu não pago aluguel. Porque eu moro aqui e aí tem o salão na frente. Então para mim é super tranquilo, tá? Mas estou pretendendo sim ter um canto, né? Vou alugar algum lugar que tenha mais público e sim, vou ter que aumentar os valores. Isso é normal, esse é um processo, tá bom? Então deixa no comentário quanto que vocês cobram, tá? Respeitando todo mundo, tá gente? Que não... sem briga aí nos comentários. Mas esse é os valores, tá? Vamos conversar aqui nos comentários para vocês um ajudarem o outro, tá bom? E é isso aí. Esse foi o vídeo, bem rápido, bem simples. Se você quiser essa tabela, eu vou deixar aqui o link, tá? É só um exemplo, tá gente? Um link aqui para você ver e você criar aí na sua casa a sua tabela com os valores já personalizados. Beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.